O que é a transmissão do jogo do Campeonato Nacional de Futsal Femenino, da primeira divisão da primeira fase, da oitava jornada, o encontro entre os jorneiros e a equipa de Orentan, proveniente da região de Cantanhete. Agora vamos apresentar aqui a constituição das equipas, os jorneiros vão alinhar com o número 22, a Cristiana, guarda-redes, na Beliza, com o número 2, Cris, com o número 9, Tequi, com o número 10, Pombo, com o número 11, Jéssica, com o número 18, Margarida, com o número 20, Kaká, com o número 17, Vanessa, com o número 8, Lee e com o número 24, a capitã de equipa, Adi, é orientada pelo Sr. António Ludovino. A equipa da Orentan vai alinhar com a constituição, o número 1, a Daniela César, guarda-redes, com o número 12, a Joana Carvalho, também guarda-redes, o número 9, Vera Tinoco, o número 10, Liane Henriquez, o número 13, Catarina Salomé, o número 18, Adriana Valente, a número 19, a Luísa Cristóvão, a número 22, Alexandrina Góes, o número 23, Juliana Lucas, o número 2, Silvia Silva e com o número 89, a Silvana Seixas, é orientada pelo treinador Sr. Pedro Silva. Este jogo é do Campeonato Nacional de Futsal Femenino, relativo à oitava jornada, que opõe em frente a frente o Jarnar Gé-Orentan, vai ser arbitrada pela equipa de arbitragem, o primeiro árbitro o Sr. Nelson Pedro, o segundo árbitro o Sr. José Carvalho e o crudometrista o Sr. Cláudio Bica. Gol, 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 Gol. para a equipa dos Arneiros, que marca ali a Jéssica, numa jogada rápida aqui do lado direito do ataque, bate cruzado, primeiro gol da partida para a equipa dos Arneiros, muito bem Jéssica. A inaugurar o marcador aqui no Pafrão da Escola São Gonçalo, o primeiro gol do jogo, jogada rápida, já rola a bola, entretanto. Bom esforço da jogadora da equipa dos Arneiros de ir, até ao fim, tentar o golo, quando já não parecia possível, ainda foi lá. Corta de qualquer maneira ali, até aqui, olha ali, bem, vai ganhar a esquema, segurar a vitória nas mãos, vitória saborosa, muito importante esta vitória para a equipa dos Arneiros. Resultado final por 1 a 0, gol apontado por Jéssica, jogo muito espetável, entre duas boas equipas. A equipa dos Arneiros que, com esta vitória, passa a somar 7 pontos. Segunda vitória no campeonato para a equipa dos Arneiros, em que mostrou muita luta, muita crença, terraça, vitória importante. Neste jogo do campeonato nacional de futsal feminino, cá está, na primeira divisão, na primeira fase, relativa à oitava jornada, em contato com a equipa dos Arneiros e a equipa do Hortem, em que os Arneiros venceram por 1 a 0. Aplausos 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 Aplausos